Criado para ser utilizado na proteção de rebanhos contra qualquer tipo de ameaça, como predadores e invasores, o Kangal teve sua origem na Turquia, por volta do século XVII, e ainda é um dos cães mais eficientes nesse quesito. Ele vive em um ambiente hostil, onde também vivem lobos, cães selvagens, javalis e ursos. Nesses lugares áridos, a densidade animal é baixa, as presas são raras, e para se alimentar, os predadores locais não hesitam em atacar os rebanhos de ovelhas, que é onde costuma ocorrer confrontos entre o Kangal e os lobos, que são a principal ameaça dos rebanhos. O Kangal é o dono da mordida mais forte entre os cães de todo o mundo, chegando a incríveis 743 PSI, com uma altura que varia entre 65 a 78 cm, podendo pesar até 60 kg. O porte físico do Kangal foi fundamental para que ele se transformasse em um exímio cão guardador de rebanhos, e além de seu tamanho e força, é um animal extremamente inteligente, capaz de identificar ovelhas e cabras com facilidade. Ele também consegue aguentar longas caminhadas e atingir altas velocidades quando necessário. O lobo cinzento é a maior espécie de lobo que existe no planeta, e também são animais extremamente inteligentes e poderosos, e podem se adaptar a diversos tipos de ambientes e climas. Sua altura varia de 60 a 95 cm, podendo atingir um peso de até 50 kg. Eles possuem uma força de mordida de 398 PSI, o que é quase a metade da força da mordida de um Kangal. Mas são animais selvagens e extremamente resistentes e ágeis, atacando sempre em Alcateia, o que lhes dá vantagem na caça e no confronto com outros animais. Mesmo sendo um excelente predador, um lobo não se arriscaria em enfrentar um Kangal sozinho, e mesmo se enfrentasse, o Kangal levaria vantagem, sendo vencedor desse confronto. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre quem você acha que venceria esse confronto e porquê, e nos vemos no próximo vídeo.